Eu acho que agora toda vez antes de gravar o vídeo eu vou tomar banho, porque eu fui tomar banho assim, ó, a gente vê se a ideia... Tomar mais banho! Até o Lucas tá revoltado com esse título hoje, mano, é o seguinte... Não, também não é assim, vai... Já faz muito tempo que eu venho reparando isso, que são os nossos patriotas e tem vergonha de ser brasileiro. Como assim, Guizão? O que você quer dizer? Bom, eu sou brasileiro, moro aqui no Japão mais de 20 anos, conheço muitas pessoas também que moram aqui. E falam português, falam japonês, e nem por isso, nem por isso, às vezes, às vezes, né, não vou dizer que é todos também, não posso generalizar, que tem vergonha de ser brasileiro. Vou dar um exemplo pra vocês. Chegou do Brasil, né, comendo arroz, feijão e ovo. Aí chega aqui no Japão, a vida melhora, lógico, você começa a trabalhar bastante, ganha um salário decente, né, porque você vai trabalhar bastante, tudo, fazer bastante hora extra, e você começa a receber um salário, vamos dizer, uns 250 mil, 300 mil ienes. Aí você começa a trabalhar, trabalhar, você fala assim, pô, trabalhar em fábrica não tá fácil, né, cara? Aí você começa a fazer cursinho de japonês, você chega aqui sem saber falar nada, né? Esse é o detalhe da história. Você chega aqui sem saber falar um A, Anamasa Marigato, pá. Aí chega, você começa a fazer curso, fazer curso, fazer curso, estudar ali, estudar aqui, você começa a saber falar um pouco. Aí você já começa a ser um tradutor de uma fábrica, né, assim, tipo, na hora da reunião, um brasileiro que realmente não sabe, não quis estudar, também, né, você vai lá fazer uma tradução pra ele, só que tem alguns que vão além disso. Isso é ótimo, é ótimo, né? Ai, Kizan, por que você não faz? Essa é uma questão que eu também não entendo porque eu não faço, mas o assunto não sou eu. Aí essa pessoa começa a falar japonês, escrever, ler, mano, parabéns! Você é muito bom, cara, você é sugoi, né, sugoi é incrível, tá? Aí a pessoa, ela começa a andar bastante com os japoneses, né, tipo, ela começa a saber falar, os japoneses gostam de pessoas que sabem falar, não que eu diga que eles fazem discriminação com pessoas que não sabem falar, os japoneses gostam das pessoas que sabem o que falar, não que ele discrimina os que não sabem, tá? É, alguns casos, né? É, ele começa a falar com os japoneses, aí você encontra ele, e aí, Carlos, beleza? Aí o Carlos fala, é, kanichiwa, né? Mas o cara não fala em português. Aí você fica, nossa, que estranho, né, mano? Aí, deu um choque aqui, ó. O Carlos, ele não tá falando mais em português. Aí você encontra, vamos falar um nome fictício aqui, a Patrícia. Oi, Patrícia, tudo bem? Você vai dar dois beijinhos? Ela vai falar... Quem aqui? Aí você, mano, o que que tá acontecendo? Aí dá um tempo, passa mais um mês, dois meses, o Carlos sai da fábrica, ele foi pra uma firma de companheiros de celular, o que for, que seja o que for. Trabalha em vender o creme, produtos de limpeza, o que for, né? E a Patrícia também. A Patrícia começa a andar só com os japoneses, começa já, né, andar com aquelas menininhas mais frescuditinhas, começa a... E assim... Mas já foi porque não tem mania, né? Olha lá, o Lucas concorda. Tem mania de colocar a mão na boca, né? Aí, esse caso aconteceu, esse negócio da Patrícia, eu falei pra você, porque brasileiro, entre si, tem mania, né? Homem e mulher, cumprimentar. Nem todos, né? Não vamos generalizar. Mas cumprimentar de... Beijinho, né? Beijinhos. E o homem, aí, tudo bem, beleza, né? Pá, dá um toque ali, pá, beleza. Só que japonês não tem essa mania. Japonês é... Gengi. Vai, vai. Menina, então, assim... Vai, vai. Ai, Gengi. Quer ficar mais assim, mais negro, mais kawaii. Aí, tudo bem. Aí, você começa, um suposto, se encontra o Carlos sozinho, voltando lá da loja de conveniência, ele fala, Oi, tudo bem? Ah, quanto tempo, né? Ah, manda um abraço pra sua mãe. Você vê que a língua, o jeito, o sotaque, tá diferente do cara, porque ele só sabe falar com japonês, né? Aí, passa mais um tempo, o Carlos e a Patrícia evoluíram bastante, agora só fala japonês, anda de terninho, anda de kimoninho, só posta coisa em japonês no Facebook, né? Porque eu tenho pessoas assim no Facebook também. Não vou negar, não vou negar, tenho. E é tudo em japonês. Aí, eu olho aquilo e fico pensando, né? Cara... Primeiro, né? O que eu tenho a ver com a vida deles? Realmente, eu não tenho nada. Nada, nada, nada. Agora, a pessoa em questão mudar... Tipo assim, teve uma menina, né? Uma mulher aí, que eu não vou citar nomes, que acho que talvez bastante gente conhece ela. É... No meu ponto de vista, é uma pessoa otária, né? Como sempre falo pra vocês. Por que que eu tô falando isso? Porque ela começa a ter vergonha de complementar os estrangeiros, os brasileiros em português. E você descobre isso porque as próprias japonesas falam. A... A Patrícia lá, que eu falei pra você, ela falou que tem vergonha de ser brasileiro, que ela quer se naturalizar japonesa, que não sei o que lá, papapá, começa a falar, falar, falar. Aí você fica pensando, mano, mas por que, velho? Você chegou aqui como todo mundo, comendo arroz e feijão, mano? Agora você vai lá pro sushizinho, pro ramen, é, pro tsukemono, pro sashimi, só fica postando comigo... Mano, para com essa frescura, velho! Eu conheço gente aqui, que mora onde eu moro, que só sabe falar em japonês, que só posta coisa em japonês. Aí você conversa com o cara pelo Facebook, Ah, é... Portuguairo goastritá... Ah, eu esqueci como escreve em português. Pô, você é brasileiro, maluco! Põe na cabeça isso, velho! A mão que precisar mandar os BR, né? Vou falar assim, mandar os BR embora, você tá ali no grupinho, tio! Não é porque você sabe falar japonês, que você sabe ler e escrever. Ah, você é um pouco melhor que os outros. Sim, você tem um trabalho melhor, você recebe um salário melhor, mas você é a mesma coisa que seja que eu, igual eu. Tá ligado? Agora, uma coisa que eu odeio, velho, é discriminação, né? De japonês, né? De japonês, entre aspas. Porque o cara é um BR. Aí na casa dele os pais conversam em português, e ele fica falando em japonês, porque esqueceu o português. Pô, os pais mesmo, velho! Já teve pais que eu conversei, que falaram, é... Rapaz, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Ele esqueceu o português, e mês que vem ele chega pro Brasil. Ah, se fudeu! Agora o cara não sabe falar a bosta do português lá no Brasil, e tá lá sofrendo. Tem gente assim que eu conheço também, que foi pro Brasil, e agora tá tentando aprender o português, porque esqueceu, porque só ficava nessa nóia de falar japonês, postar em japonês, é... tudo em japonês. Tá ligado? Mas até então o cara só andava com os BR. Como todo mundo aqui faz. Eu ando com japonês, eu ando com brasileiro, eu ando com peruano, conheço chinês, filipino... E nem por isso eu fico... Esqueci o português. Ai... Eu não falo tanto inglês, né? Mas ai, eu só sei falar inglês agora, ficar postando só lá. I will... The books on the table. Ô! Por favor, né mano? Eu sei dividir os bagulhos, não vou dizer que... É igual eu tô falando, não tem nada a ver com a vida das pessoas, mas eu acho ridículo isso. E muita gente acha, porque muita gente comenta. Não adianta você achar que é só o Guizão lá no MJ, não? Porque muita gente acha isso. Ai, que besteira, né? A menina ali agora começou a falar um pouquinho de japonês, fica lá, postando tudo em trendzinho. Ô! Semana... Semana não, uns dois meses atrás, tinha uma menina assim no meu Facebook, velho. Já tava estressando, tá ligado? Aí agora voltou pro seu bagulho em português. Ai, velho. Eu acho, nossa, isso é ridículo, tá ligado? E eu acho que muita gente já presenciou isso. Ah! A criança só sabe falar japonês. Na minha cabeça, na minha cabeça, numa certa parte, acho que é culpa dos pais. Porque os pais, por exemplo, vamos supor assim, ó. Vamos por um exemplo. Família A, só sabe falar português, mas o filho sabe falar japonês. A família B, o pai, a mãe, sabe falar japonês. Então eles conversam com o filho pra facilitar a vida da criança. A criança vai pra creche, ela começa a aprender o japonês. Aí começa, né? Mamã! Oh, raiô! Raiô caramba, minha! Bom dia! Tá ligado? Porque na creche, é na creche. Você não pode querer acostumar seu filho a falar japonês em casa, porque depois quem sofre é ele. Vamos supor, igual eu falei no começo, vai ter uma crise e manda todos os brasileiros embora. Até quem teve isso permanente. Pode acontecer. O Guizão logo, logo tá aí. Vendendo balinha no trânsito do Brasil. Não é? Mesma coisa, mano. Então eu falo, velho, você que tá nessa nóia aí, ou então tá deixando o seu filho, sua filha, ou conhece alguém, dá um toque e fala, para com isso, cara. É feio! É feio! Você vem lá tudo, trabalhando na loja de conveniência. Ah, mas loja de conveniência não é ruim. Não é ruim. Você só fica o dia inteiro lá. Mentira, não é tão fácil, eu sei. Vai ficar lá separando a comidinha, vai fazendo pipipi, lá no caixa, lá mexe com o dinheirinho, faz ali. É um trampo leve. É cansativo. Todo serviço pra mim é cansativo na vida. Até o trampo ficar aqui sentado, eu sei que é cansativo. Mas, nem por isso você tem que mudar o seu jeito. Não é da minha conta. Não é da minha conta. Mas ninguém tem coragem, né? Não vou dizer que ninguém, mas todo mundo tem aquele receio de falar assim, Ai, não sei se eu falo, né? Porque fica chato. Aí você acaba perdendo amizades, porque as amizades... Fala que otário, babaca, paga pau de japonês. Porque tem gente que pensa assim. Não eu tô falando que você paga pau de japonês. Eu só acho errado a pessoa que é brasileira ficar se fazendo de japonês. Não, tem uns... Puta, mano. Tem uns que chega da raiva, tá ligado? Você olha pro cara, o cara tá tipo assim, ele é... sansei, mas é a cara de BR do caramba tá lá, mano. Genki. Bye, bye. Ai, em português eu vou acertar. Ô, meu. Pelo amor de Deus, velho. Ninguém vai achar que você é japonês com essa cara de BR que você tem. Tanto pra mulher, tanto pra homem. Mano, conheço vários, velho. Vários. Só aposta bagulha em japonês. Aí vai os BR lá, né? Paga pau, quer aprender, não entende? Ai. O que que tá escrito aí? Ah, eu tô falando bom dia. Ai, eu já tô falando que eu comi sushi na casa do fulano, do beltrano e tomei chá verde. Mano, isso... Mano, eu não consigo entender, tá ligado? Pra quê? É a mesma coisa da pessoa que chega... Ai, só sei falar inglês. Mano, no Japão inglês, no Japão você não funciona, fita. Ô, ó. Vou te falar uma coisa, velho. Tanto americano, é... Africano, é... Peruano, tantas pessoas de outros países que vem pro Japão, ela fala japonês, vai pra televisão, mas ela não nega a raça dela. Não nega. Agora, tem muito aí que fica aí se apostando em coisinha japonês, se pagando de japa, sendo que não é nada. Pelo amor de Deus, mano. Acorda pra essa vida e seja BR. Bata no peito e fala sou brasileiro, fala português, fala japonês. Trabalha pra comunidade, fazendo tradução. Agora fica nessa parada aí de Watashi wa karanai, portugaru go, wa sireta. Ô, acorda pra vida, mano.